Eu, pratinho desgraçado, cê tá bem? Então galera, hoje a gente tá aqui Na mil, né? Cês tá ligado que eu começo dando risada Meu bagulho vai ficar sério a partir do momento que o neto começa a gravar E é o seguinte, tá tendo uma treta ali embaixo Ah, já matou Mais um pratinho, né? Pobrecha, eu tô na merda Eu tô na merda, galera, eu tô na merda Eu não tenho kit, eu não tenho nada Mas mesmo assim, eu vou tentar fazer alguma coisinha aí Pra tá tentando Tentar matar alguma merda aí Algum pratinho, algum bossa, algum trouxa Ó, peguei um kitzinho, família Agora vamos relar um kitzinho aqui Só de buenas Então, família, eu quero agradecer muito a vocês 2.533 inscritos, mano Rumo aos 2.600, família Rumo aos 2.600 Se todo mundo compartilhar esse vídeo aqui Nós pega fácil, entendeu? Então, galera, é o seguinte É, eu queria falar aqui também pra vocês Enquanto a gente bater 3k, mano Eu vou tá organizando um campeonato, entendeu? Um campeonato valendo diamantes Caixa de arma, essas coisas, entendeu? É, e assim que nós bater 3 mil inscritos Eu vou tá organizando aí Pra família do... Pra família neto inteira, entendeu? É, eu fiquei em dúvida ali entre pegar a XM8 Mas eu prefiro minha scarzinha mesmo Que é mais da hora Acelera bem Então, família É o seguinte Vamos acelerando aqui Pegar... Pegar uns lutinhos lá embaixo Porque aqui tá foda Essa mão não parece pra merda nenhuma, família Então, família, é o seguinte O... O Matheus já falou que tá tendo alguma tretinha ali Eu tô descendo Tô indo pelas costas Porque os caras é traíra Cês sabem Falou que não é nada não, família Falou que não é nada não Viu coisa dentro da casa Então, família Vamos tentar lotear agora aqui Um pouquinho Ah, já tinha uns kitzinhos aqui Umas coisinhas Já tá bom, né, família Melhor que nada A gente tem um kitzinho ali, né Tá tranquilo, mano E o neto tá chato hoje, mano O neto tá um nojo Vou falar pra vocês, galera Hoje O neto jogou demais, família Demais É que cês não viram aí, mano Tá na live lá do meu amigo Nicolas Nicolas Nicolas, família É Nicolas Gamer, sei lá Não lembro lá Depois eu vou deixar o canal dele aí Na descrição, mano O neto tava chato, hein Achei o coletinho 3, família Matheus deu a voz Agora sim Nói tá Mequisada Pronto pra partir pro ataque E família Ó, MP40 Tudo tranquilo Já tinha visto ali Eu que não quis pegar antes Fui pegar o colete 3 primeiro, né Família Com medo dos caras pegarem a célula O colete 3 Importante pra pegar, mano E família É o seguinte, mano Eu tô editando esse vídeo aqui Acho que é Duas e meia da manhã, mano Se eu não me engano E eu não vou tá falando tão mal Entendeu, família Por causa dos vizinhos, mano Que os vizinhos reclamam Entendeu Mas mesmo assim Acho que vai dar pra escutar tranquilo Eu falando aí de boa E vamos que vamos Família, acelera bem Família, não tem muito o que fazer não Ó, eu que dei cal Dei cal ali Na mil Fechou na mil Mas não tem como ficar parado lá Porque não tem onde, entendeu Aí tem que acelerar Se não, família Não tem como E família Se você tá chegando agora no canal Se inscreva-se no canal, mano Pra me ajudar muito Deixa o like aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Entendeu E compartilha, família Compartilha com os amigos Compartilha No estado do WhatsApp Compartilha com o vô Com a avó Com o cachorro Com todo mundo, família Que eu vou tá agradecendo Muita ajuda de vocês, mano Na moral Ficou muito grato aí Vocês que Me incentivam A continuar gravando Tá ligado É E nós tá aí nessa luta aí Pra tentar conseguir Alguma coisa, entendeu É nóis Ó, granadinha Errada Porque eu pulei Ó, pratinho Ó o carro Família E a granada ali Porque eu pulei Queria ver se tinha alguém ali na casa Mas acho que não tinha ninguém, não Agora sim A nota tá ali, ó Vai, pratinho Três, trigo, quatro E agora vai Agora E agora E agora E aí Que renderizou Família Teve Ficou um pouquinho Pra lá Ó O MC Dali Matou Pratinho Vamos lotear Pratinho Vamos lotear o lutinho Do cara lá Que tava lá Ó Os dois na minha bota Que ele não vinha lotear Apesar que foi o cara Que matou Também roubei o luxo Na família Não entendo nada Só tenho colete Três de bom Família E uma coronha Dois Na Scar Ó Peguei Be pode Peguei quase nada Achei que tinha pegado O gel Mas não peguei o gel O gel Foi pro Matheus Nessa hora Eu falei Ladrão Roubou meu gelo Ladrão Safado Sem vergonha Mas mesmo assim Família Tá de buenas Vamos acelerando Que agora Não é que arranjar Trita Família Agora é a hora Do neto Começar a matar Entendeu Nós tamo de Scar Nós tamo tranquilo E O bagulho é o seguinte Vamos acelerar Nessa hora O Matheus Já tá lá na frente Família Ó Oi neto Me ajuda aqui Tem Tem um squad aqui Não meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu falei Beleza Tô indo Tô chegando Tô chegando Família Aí nessa hora Foi que eu acelerei Família Vamos que vamos Ó Já matou um Ele matou um Família Ele matou um E tá pedindo ajuda Falou que tem squad Aí eu falei Né família Ó Quando tem Tem squad Por perto Né família Vamos ver Que não é Que não é anjo Aqui né Ó Tô tentando ver Alguma alma Tô tentando ver Algum pratinha de merda Do caramba Mas pelo jeito Não tem ninguém Aqui não família Então vamos acelerando Aqui ó Lotinhando Lotinho com Matou Minha preocupação Família Era com a R Queria muita R Porque tá ligado Que eu rajo muito Mano Eu rajo no peito Tá ligado Mas só que nessa partida Eu acho que eu subi Bastante capa Porque eu tava Chato Eu tava Um nojo Essa partida Eu tava Um nojo De verdade Tava jogando Liso demais Tava jogando muito Já vou dar logo Respoiler Família Peguei o kitzinho Já vou dar logo Respoiler Spoiler Né família Que Mas não ganhou não Família Ficou em segundo Entendeu No final ali Não tinha gelo Acabei Complicando Mas mesmo assim Ó Vamos que vamos Vamos acelerando Família Mateus já viu uns par de gelo Já vi daqui também Ó Tem ali na direita Tem ali na esquerda Tem no meio Tem tudo quanto é lugar Tem gelo pra tudo quanto é lugar Família Vamos acelerando E respeita Que o pai tá chato hoje Ó Tem bala de aé Pra tudo quanto é lugar Aqui ó Tentei E eu ia pegar já Mas eu vi que não Não tinha mais esse misto Só tinha 96 E agora começa a guerra Família ó Bota a cara Olha aí Agora vai Tietê Tietê Ô Tietê Pode Desgraçado Tietê Ô Desgraçado Foi pra árvore Acelera bem Acelera Ó Ó Ó Anta vindo Ó O parceiro dele Anta Agora Agora é a destruição Família Colocou gelo E Tirou errado Agora vai Tietê Ih Paparo Meio aqui Era meio Essa aqui Paparo de lá Família Lá da direita A guarita Tinha cara Tá vendo lá Desgraçado Você vai morrer Você merece morrer Corno Aquele cara Merece morrer Desculpa o palavrão Família Aquele cara ali Merece morrer Família Beleza Peguei umas granadinhas ali Que não serviu pra merda Nenhuma Peguei a 4x ali Aí eu tomei até tiro Ali eu acho Dos caras da guarita Bota a cara aí Burro Peguei a 4x Quero que aquele burro Bota a cara Aquele aí Fica rajando Sem a permissão Minha Olha a anta Lá Olha a anta Agora vai Trouxa Bota a cara Raja Vamos pro brejo Família Vamos pro brejo Já era Nem vou avançar Pra pegar token Família Porque é moiado Vocês sabem Os caras da guarita Lá sem gelo Também um gelo Família Não tem nem como Olha ainda ele Tá lá Eu preciso em mira Eu preciso em mira Burro Vamos acelerando Família Olha tem cara Na esquerda Tem cara na direita Vamos que vamos Aí uma é um merda Ai burra Bota a cara Trouxa Vai tentar salvar Mais um Mais um Família Quantos kills? 3 kills já Família Acelera bem agora Acelera Matheus já tá passando Cal Tem um squad aqui Embaixo com ele Vamos que vamos Vamos segurar essas anta Uns merda Uns bosta Uns mitos É uns mitos Só que não come Pra um mito O que? Entendi Foi nada Agora Vamos que vamos Pegar safe Né família Bem tranquilo Dá pra nós segurar Ali se nós quiser Olha a anta Quer ver? Oi anta Tá no gelo É? Bota a cara Anta Vai Tem um mito 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 Apá Que que é isso O neto tá jogando demais Família Finalizou 4 kills Vamos que vamos Até deu uma puladinha Ali de animal E acelera bem Acelera 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 Vamos que vamos É família Vocês tá ligado O neto tá jogando Muito hoje Tá um nojo Família Tá um nojo Vamos ver o que tem Nesse drop aqui Deve ser coisa boa Quando o neto chega no drop A coisa é boa Grosinha E colete 3 Então colete 3 Um drop sobrando Quem quiser vem pegar Bando desgraçado Vamos que vamos Pratinha Ô pratinha Vem aqui Desgraçado Família Tô tentando ouvir Algum passo aqui Mas não tô ouvindo nada Tá bem de boa por aqui É Tá bem de boa por aqui Território nosso FDL comandando É Mais uma dica aí família Mais uma dica não Mais uma visão Pra vocês aí ó Vamos ver se tem alguém ali Não tem Então tá tranquilo Família FDL Foras da lei Tá recrutando Família Tem que ser pelo menos Diamante 3 Diamante 3 mais Entendeu E o KDA Tem que tá 3.0 Eu acho Se eu não me engano Eu vou me informar Com o Mano Hazard É E eu acho que Que tá recrutando O KDA 3.0 Dima 3 mais Se eu não me engano Fechou pra nós Tá tranquilo E Bora que Vamos Quem jogou essa partida Que foi o Matheus MC da lei E o E o inscrito meu aí Deixa eu ver o nome dele aqui Quando tô ouvindo certinho SS Mas um salve aí Pra todos esses daí Tamo junto É Quero também mandar um salve Pra todo mundo da minha guilda É Os caras são tudo formidos Tamo junto pra todo mundo E é isso aí E rapaziada É O Mano Nicolas lá Tá quase completando Sem inscrito mano E eu vou deixar o link Do canal dele aí Na descrição Mano Aí Ó minha cara feia Vocês viram né Tô de forge Tá Pô Ninguém aguenta pancada Não gás E aí Eu preciso ir mira Desgraçado Bota caramba Só pra você experimentar Minha Minha grossa M4 Bota Quem nunca jogou Eu tô aqui online Ó Imaginando aqui Eu fazendo pacto Oxe Sai de mim Cê é louco Então família É o seguinte Vou deixar o link Do canal do Nicolas Na descrição Mano E vocês Se inscreve lá Dá uma ajuda pra ele Que tá batendo Sem inscritos mano Beleza Humilde moleque da hora E é isso aí Vamos Tentar achar algum boss Pra matar Falta 15 vivos mesmo E é isso A safe tá fechando Cuidado Ó Tem uns merda ali Ali embaixo Tem uns merda Família Eu não vou ruxar agora não Vocês tá ligado Que tá na posição boa né Ó Cuidado A zona Segura Está diminuindo Ainda Mas tá girando aqui Igual um bobão Esperando alguém Família E o duro família Que nós tava numa posição boa Mano Nós só não tinha gelo Tá ligado Se nós tivesse gelo mano Sai daqui mensagem desgraçada Se nós tivesse gelo família Eu acho que Tinha como ganhar sim mano Tinha como Fácil demais ainda eu acho Na minha opinião Fácil demais E família Comenta aí Que patente vocês estão aí no jogo E eu tô diamante 1 família Quase diamante 2 Ainda eu tô usando o cartãozinho lá família Acho que amanhã Eu já tô diamante 4 Se eu não me engano Ô pratina desgraçada Acelera bem Acelera Aí família Fechou pra nós de novo Tava tudo ao nosso favor Tava tudo ao nosso favor Mas é assim mesmo a vida Uns ganham Outros perdem Dessa vez Nós ficamos em segundo Perdemos O João tomou Tira ali Tá tendo trocação Aqui embaixo Acelera bem Acelera bem agora O Neto vai chegando Pra tentar Papar um kill É Vamos ver Colocar um gelo ali Colocar um gelo Vai tentar fazer bug Não vai conseguir Vai tentar dar um dano Tê 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 Rancou uns 10 mil de HP do cara ali Prateando desgraçado Vai tentar franquear aqui agora O desgraçado Tá ali no gelo Pega MP40 na mão Vai tentar Tê 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 Subiu Capaco Lindo do Neto Família Respeita Respeita O que Uma jogada Excelente Família Aí chegou uns caras Ali em cima Ali também Família Tem cara Embaixo Tem cara Em todo canto É lugar Matheus pegou Posição ali No canto Direitinho Da pedra Vai liberando Um dano Ali E não consegue Fazer por Nenhuma MC da Lei tá tomando o tiro até, vai tentar relar, tá conversando, ó, arroz pratinho, ó, tei, 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 eu preciso em mira, coloca gelo, vai bobo, oi burro, tudo bom, é tipo assim, Grosa tá cantando pra pega, família, ó, tei, 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 tentou subir capa, não conseguiu, família, você viu com o neto, hoje tá um nojo, já foi quantos, acho que foi 5 quilos, família, 5 quilos já, família com o neto, vamos que vamos, 14 minutos, e tá quase completando o vídeo inteiro, e a FDL ficou em segunda, família, quem é da minha guilda aí é só o Matheus, isso, ó, aqui os crias não estavam jogando, os crias de verdade, não estavam jogando aqui não, mas o Matheus também, o Matheus é bom pra porra, meu irmão, né, no caso, mas assim, não chega aos pés do neto, não, calma, tô meio dando pra porra, família, eu vou tentar relar um kitzinho, reler o kit, tem um, tem um pratinho desgraçado aqui na direita, tem um sonsa ali, vai tentar fazer alguma coisa, vai liberar um dano, vai tentar, tá andando pra lá, tá andando pra cá, correndo, olhando, tá fazendo tudo, o neto tá fazendo de tudo, tem um sonsa ali, ó, e aí é preciso, tudo bom, tei, 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 agora libera um dano, tei, 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 deitou o primeiro sons, tei, 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 opa, ó, tentou, família, agora eu achei que tinha um cara ali, ó, mas ele tava nas minhas costas, cês viram, ó, aí eu caí, família, aí não tinha como mais não, E aí sobrou os dois pratinho na disputa, na vitória, tinha mais um ali em cima, ali, ó, tei, 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 vai tentar fazer alguma coisa, MC da lei, tei, 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 morte pra mim, ó, MC da lei, aaaah, morreu MC da lei, então, família, esse aí foi o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.